Olá estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje você vai precisar do seu caderno de matemática ou folha para realizar suas anotações, caneta, lápis, borracha e se você tiver uma régua para facilitar aqui em algumas construções que nós vamos fazer, tá bom? Então vamos para a nossa primeira proposta de hoje, que diz o seguinte. Três amigas moram em Curitiba e farão uma viagem para cidades que não conhecem. A Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. A Carmen viajará por uma semana para a região sul, quatro dias a mais do que a Amanda. E a Maria viajará dois dias a menos que Carmen. E aí, a pergunta é, Maria irá para qual cidade? E quanto tempo ela ficará nessa cidade? Então pense aí, organize suas estratégias de raciocínio e a gente já volta. Música 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 E aí, conseguiu descobrir? Então vamos ver. Para facilitar, eu organizei essas dicas num quadro. Vejam lá como ficou. Então, vamos ver o que dizia a primeira dica. Falava que a Amanda prefere o calor de Fortaleza ao frio de Porto Alegre e já conhece Manaus. Então vou preencher ali no quadro. A Amanda viajará para a Fortaleza. Embora ela vá viajar para um lugar quente, a gente sabe que ela já conhece Manaus. E a viagem é para uma cidade que ela não conhece. Portanto, ela só pode ir para a Fortaleza. A segunda dica diz, Carmen viajará por uma semana. Então na próxima linha já vou colocar. Carmen viajará por uma semana. Que é a mesma coisa do que sete dias. E nesta mesma dica, também fala que ela vai para a região mais ao sul. De todas as cidades que apareceram aqui, Fortaleza, Manaus e Porto Alegre, apenas Porto Alegre é na região sul. Então tá aqui, a gente já tem as informações sobre a Carmen. Para onde que ela vai e quanto tempo que ela vai ficar. E nessa mesma dica, falava que a viagem da Carmen vai durar quatro dias a mais que a viagem da Amanda. Então para eu preencher aqui o tempo de viagem da Amanda, vai ter que ser quatro dias a menos. Então de sete dias, quatro dias a menos, a Amanda vai viajar apenas três dias para a Fortaleza. E a última dica diz que Maria viajará dois dias a menos que Carmen. Então vou colocar ali a Maria na última linha. Dois dias a menos que Carmen. A Carmen viajou sete dias. Dois dias a menos vai dar cinco dias. E aqui ficou faltando a cidade. Qual seria? Seria Manaus, né? Foi a única que apareceu nas dicas, mas não é a cidade que a Amanda vai e nem a cidade da Carmen. Então portanto, Maria vai para Manaus. E aí? Voltando à pergunta do anunciado. Queria saber, Maria irá para qual cidade? E quanto tempo ela ficará? Bom, agora nós já sabemos, né? Ela viajará para Manaus e ficará lá por cinco dias. Certinho? Espero que você tenha acertado. Mesmo que tenha desenvolvido um raciocínio diferente do meu. Esse quadro foi uma estratégia que eu utilizei para organizar o raciocínio. Você pode utilizar de outras estratégias que facilitem o seu raciocínio também. Tá bom? Então vamos lá. Para a nossa próxima proposta. Proposta de número dois. Diz assim. Nas balanças da figura, objetos iguais têm pesos iguais. Qual dos objetos é o mais pesado? Então observe o seguinte. Quando a gente tem uma balança em equilíbrio, o prato tanto da direita quanto da esquerda, eles estão na mesma altura. E estar em equilíbrio significa que o peso do lado direito vai ser igual ao peso do lado esquerdo. Mas quando a balança estiver em desequilíbrio, quando tiver um prato mais abaixo e outro mais acima, o prato que está mais abaixo é o mais pesado. Então vejam lá bem, analise as três balanças e me responda. Qual dos objetos é o mais pesado? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiu descobrir qual desses objetos aqui é o mais pesado? Então, vamos lá. Eu vou analisar as balanças por partes. Começando aqui por essa primeira balança. De um lado, a gente tem o cilindro vermelho. E do outro lado, a gente tem um tronco de cone, que é esse objeto laranja e temos também esse objeto amarelo. Como a balança está em equilíbrio, a gente sabe que o peso do cilindro é igual ao peso dos outros dois objetos juntos. Portanto, o cilindro é mais pesado, o cilindro é mais pesado, correto? Então, com certeza, a minha resposta também não vai poder ser esse cubo verde, porque ele é mais leve e a pergunta era sobre o mais pesado. Mas, como a gente tem o cilindro vermelho, o cilindro vermelho é mais pesado do que esse tronco laranja. Então, por enquanto, dos objetos que a gente tem até agora, o cilindro vermelho continua sendo mais pesado. Vamos analisar agora a última balança, que estava assim. Opa! Agora aqui, nessa bola, nessa esfera azul, o prato está mais abaixo. Portanto, a esfera azul é mais pesada do que o cilindro vermelho. Então, a resposta correta para esse problema é a alternativa A, que era a esfera azul. Você chegou nesse resultado também? Espero que sim. Vamos para a nossa terceira proposta de hoje. Veja lá. Diz o seguinte. Em cada círculo, coloque um número de 1 a 9, sem repeti-los, de modo que a soma em cada lado do triângulo seja 17. Como assim? Vamos ver. Nesse triângulo, eu tenho aqui alguns círculos. E dentro de cada um desses círculos, eu vou colocar um número de 1 a 9. E não posso repetir. Então, por exemplo, posso colocar o número 1 aqui? Não vou poder repetir o número 1 em outro lugar do triângulo. Se eu colocar o número 5 aqui, não vou poder repeti-lo em outro lugar do triângulo. Só pode aparecer uma única vez. E quando a gente somar aqui nessa lateral do triângulo, essas 4 juntas, vai ter que resultar em 17. Se eu somar do lado de cá, essas 4 também vai ter que dar 17. E aqui embaixo, também vai ter que dar 17. E aí, você consegue descobrir qual a posição de cada número? A gente já volta pra conferir se você acertou. E aí, você consegue perceber qual a posição de cada número? E aí, você consegue perceber qual a posição de cada número? E aí, você consegue perceber qual a posição de cada número? E aí, você consegue perceber qual a posição de cada número? Se inscreva no canal E aí, vamos ver como ficou? Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma possível solução, tá? Mas esse problema, ele tem várias soluções possíveis. Então, veja lá como eu pensei. A gente tem que colocar os números de 1 a 9, cada um dentro de um círculo, e não vou poder repeti-lo. Então, eu vou começar aqui pelos números menores. Vou começar colocando 1, 2 e 3 nas extremidades, aqui nas pontas do triângulo. Então, o 1 vai lá em cima, o 2 aqui embaixo e o 3 lá no outro canto. E eu não vou poder usar novamente 1, 2 e 3. Só vou poder usar os outros números. Então, eu vou fazer aqui algumas tentativas agora. Se eu colocar o 4 aqui na linha de baixo, quando eu somo os valores? 3 mais 4 já dá 7. 7 mais 2 dá 9. E 9, falta quanto para chegar em 17? Porque o enunciado dizia que a soma tinha que dar 17. Como é que eu já tenho o resultado 9, me falta 8. Ok? Então, nesse círculo aqui, vem o número 8. Sobraram esses aqui ainda que eu vou poder utilizar. Se eu colocar o 5 nessa posição, somando os valores que eu já tenho aqui desse lado do triângulo. 2 mais 5 dá 7. 7 mais 1 dá 8. E 8, para chegar em 17, falta 9. Então, nesse círculo aqui, o número 9. E será que se eu colocar os 6 e os 7 que sobraram nesses dois círculos, o lado de cá também vai somar 17? Então, vamos ver lá. Colocar o 6 num círculo e o 7 no outro. Somando. 3 mais 7 dá 10. 10 mais 6 dá 16. E 16 mais 1 dá o 17. Por que eu disse que essa é uma possibilidade de resolução? Pode acontecer de ir no seu triângulo, os números que estão aqui no meio, fiquem invertidos, né? Como se eu trocar o 6 e o 7 do lugar? A soma continua dando 17, mas mudou a posição deles. Aqui é a mesma coisa. Se eu trocar o 5 e o 9 do lugar, a soma continua dando 17. E aqui embaixo, se eu trocar o 4 e o 8 do lugar, também continua 17. E ainda tem a possibilidade de eu rotacionar o triângulo, né? Vai que, em vez dessa posição, você virou ele aí e percebeu que os números ficaram numa posição semelhante aqui do meu. Pode ter acontecido também, tá? E isso só dá certo porque a adição, ela tem a propriedade comutativa. O que que é isso? Quer dizer que se eu mudar a ordem das parcelas, eu não vou alterar o meu resultado. Tá? Então, independente da ordem que eu troque aqui, vai ter que continuar dando 17. Só não vou poder mudar os números que estão na ponta, né? Porque eles contam tanto para um lado quanto para o outro. E daí, ia dar muito mais trabalho. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa proposta de número 4. Diz o seguinte. Miguel e Talita têm 15 canetas coloridas cada um. Quantas canetas Miguel deve dar a Talita para que ela fique com o dobro de canetas do que ele? Então, vamos ver. 15 não é o total de canetas. 15 é o que cada um deles tem. O Miguel tem 15 e a Talita também tem 15. Então, juntos eles teriam 30 canetas. E a pergunta é... Quantas canetas o Miguel deve dar para a Talita para que a quantidade de canetas que ela tenha seja o dobro da quantidade de canetas que ele tiver? Vai um tempinho aí para você pensar e a gente já volta. Música 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 E aí, você conseguiu descobrir quantas canetas o Miguel deve dar a Talita? Então, vamos lá. Como que eu organizei os dados aqui? Dizia no enunciado que cada um deles tinha 15 canetas. Então, se eu tirar uma caneta do Miguel, eu vou adicionar uma caneta para a Talita. Então, o Miguel ficará com 14 e a Talita ficará com 16. Porém, o enunciado dizia que a quantidade de canetas da Talita deve ser o dobro da quantidade de canetas do Miguel. E aqui, 16 não é o dobro de 14. Então, a resposta que a gente está procurando não é o Miguel dar apenas uma caneta. Então, vamos fazer mais uma tentativa. Colocar lá as 15 canetas de cada um. Mas, e agora? Se ao invés do Miguel dar uma caneta para a Talita, ele der duas canetas para a Talita. Então, ele vai ficar com duas a menos e a Talita vai ficar com duas a mais. Daí, 15 menos 2 vai me resultar em 13. E 15 mais 2 vai me resultar em 17. Então, nessa possibilidade do Miguel dar duas canetas para a Talita, ele ficaria com 13 e ela ficaria com 17. Mas, novamente, 17 não é o dobro de 13. E a gente precisa encontrar um resultado para a Talita que seja o dobro do resultado do Miguel. Vamos para mais uma tentativa. Se ao invés de duas canetas, o Miguel der três canetas para a Talita. Então, ele ficará com três canetas a menos e ela com três canetas a mais. E aí? 15 menos 3 vai me resultar em 12. E 15 mais 3 vai me resultar em 18. E aqui? O dobro de 12 é quanto? É 24, né? Não é 18. Então, também não é essa quantidade de canetas que o Miguel deve dar para a Talita. Não é o 3. Vamos fazer mais uma tentativa. Agora, se o Miguel der quatro canetas para a Talita, ele ficará com quatro a menos e ela com quatro a mais. 15 menos 4 vai resultar em 11. E 15 mais 4 vai resultar em 19. E agora? 19 não é o dobro de 11. O dobro de 11 seria 22. Então, também não é a resposta que a gente procura. Dar quatro canetas para a Talita. Fazendo mais uma tentativa. E agora, se o Miguel der cinco canetas para a Talita? Ele vai ficar com cinco a menos. Então, ele vai ficar com 10. E a Talita vai ficar com cinco a mais. Então, ela vai ficar com 20. E agora? Agora sim, né? 20 é o dobro de 10. Se eu fizer duas vezes 10, vai dar 20. E a pergunta era quantas canetas o Miguel deve dar à Talita? A gente acabou de conferir que são cinco canetas. Que daí ele ficará com 10 e a Talita ficará com 20. Certinho? Espero que você tenha conseguido fazer. E vamos para a nossa proposta de número 5. Veja lá. Então, veja lá. Se a escada tivesse só um degrau, bastaria um cubo. Se a escada tivesse dois degraus, bastariam esses três cubos. Para os três degraus, foram necessários seis cubos. E se eu continuar aumentando essa escada? Para que ela fique com 10 degraus, quantos cubos eu vou precisar? Vai um tempinho aí para você pensar e a gente já volta. Então, veja lá. Então, veja lá. Então, veja lá. E aí 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 tivesse apenas um degrau, eu teria apenas um cubo. Para ter dois degraus, eu teria este mesmo um cubo mais dois, que me resultaria em três cubos. Para a escada que tem três degraus, daí eu tenho um mais dois mais três, que me resulta em seis cubos que tem aqui nessa imagem. E agora, para eu ter dez degraus, eu precisaria somar um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais seis mais sete mais oito mais nove mais dez. Eu preciso montar o algoritmo para resolver essa adição? Não. Eu posso tentar fazer mentalmente, indo lá, um mais dois dá três, daí três mais três dá seis, seis mais quatro dá dez, e assim por diante. Só que conforme os números vão aumentando, vai ficando mais difícil da gente fazer mentalmente, né? Então, outra possibilidade seria em ordem decrescente, começando do maior até chegar lá no um. Então, é que dez mais nove dá dezenove, dezenove mais oito já me dá vinte e sete, já não é tão simples fazer o cálculo. Como que eu pensei, então? Como fazer essa adição de uma maneira mais fácil? Observe o seguinte, vou destacar aqui o primeiro e último número dessa sequência, o um e o dez. Quando eu somo eles, um mais dez vai me resultar em onze. Agora, eu vou pegar o segundo termo com o penúltimo. Então, vou destacar aqui o dois e o nove. A hora que eu somo dois mais nove, também vai dar onze. E quando eu pegar aqui o três com o oito? Então, o terceiro com o antepenúltimo. Três mais oito, também dá onze. E se eu pegar aqui o quatro com o sete? Também dá onze. E ainda, pegando os dois termos centrais ali, o cinco e o seis, juntando eles, também dá onze. É coincidência isso? Não é. Isso vai acontecer realmente. Então, ao invés de eu ter que somar todos eles numa adição enorme, eu já vi aqui que juntando nessa sequência que eu montei, vai dar sempre onze. Quantas vezes apareceu onze? Cinco vezes. Então, fazendo ali cinco vezes onze, eu vou ver que são necessários cinquenta e cinco cubos. E aí, você pensou assim também para resolver ou teve uma estratégia diferente de resolução? Espero que você tenha conseguido chegar nos cinquenta e cinco cubos, independente do raciocínio que você tenha tido. Tá bom? E vamos para a nossa proposta de número seis. Veja lá. A Clarice adora charadas. Veja o que ela respondeu quando um amigo perguntou a sua idade. Tendo três quartos da idade de Maria, que tem o dobro da idade de Virgínia, que tem um décimo de anos a menos que Sandra, que tem vinte anos. Afinal, quantos anos tem Clarice? Então, veja aqui. A Clarice certamente não queria revelar a idade dela, né? Por isso, ela fez esse enigma. Falando aqui da idade de outras pessoas. Falou da idade da Maria, da Virgínia e da Sandra. E a única que nós sabemos a idade aqui é a Sandra, que tem vinte anos. Para descobrir a idade da Virgínia, eu vou precisar fazer algum cálculo. E quando eu souber a idade da Virgínia, eu vou ter como descobrir a idade da Maria. E se eu souber a idade da Maria, eu vou ter como descobrir a idade da Clarice. E aí, será que você consegue descobrir qual é a idade da Clarice? Pensem um pouquinho e a gente já volta. Música 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 E aí, você conseguiu descobrir qual é a idade da Clarice? Vamos ver então. Como que a gente vai descobrir a idade dela? No enunciado, nós já sabíamos que a Sandra tem vinte anos. E nos foi dito que a Virgínia tem um décimo de anos a menos que Sandra. Então, eu vou ter que calcular quanto que é um décimo de vinte. Ou seja, vou dividir o vinte em dez partes iguais e pegar uma dessas partes. Vinte dividido por dez vai dar dois. Então, quer dizer que a Virgínia tem dois anos? Não, quer dizer que ela tem dois anos a menos do que Sandra. Se a Sandra tem vinte, dois anos a menos vai dar dezoito. Então, a Virgínia tem dezoito anos. E agora que a gente sabe a idade da Virgínia, a gente pode usar isso na outra parte que dizia do enunciado. Que a Maria tem o dobro da idade da Virgínia. A Virgínia tem dezoito. O dobro de dezoito é dezoito vezes dois. Que vai me resultar em trinta e seis. Então, já sabemos também a idade da Maria. E agora, só falta descobrir a idade da Clarice. Que é o que o exercício pediu, né? Então, vamos ver. Vou trazer pra cá a idade da Sandra, da Virgínia e da Maria. E o que a Clarice tinha dito? Que ela tem três quartos da idade da Maria. A idade da Maria é trinta e seis. Pra eu calcular três quartos disso, eu vou ter que dividir o trinta e seis em quatro partes iguais. E dessas partes, eu vou pegar três. Fazendo isso mentalmente, trinta e seis dividido por quatro, vai dar nove. E pegando três partes de nove, vai me resultar em vinte e sete. Portanto, a Clarice tem vinte e sete anos. Você chegou nessa resposta também? Então, vamos lá. Pra nossa última proposta da aula de hoje. Diz assim. Cada sequência abaixo possui uma lei de formação diferente. Se a gente observar, todas elas aqui são sequências crescentes, né? Os números estão aumentando. E a pergunta é, qual o resultado da operação W mais X mais Y mais Z? Mas como que eu vou descobrir o valor dessas letras? São os próximos números aqui dessa sequência. Então, pra descobrir aqui que número vem depois do oito, que número vem depois do dezesseis, depois do cento e vinte e depois do quinze, eu vou ter que descobrir quanto que está aumentando de um termo para o outro. Então, aqui na primeira sequência, eu tinha um. O segundo termo já era dois. Se eu fizer dois mais um, vai me resultar em três, que é o próximo termo. Se eu fizer três mais dois, vai me resultar em cinco, que é o próximo termo. E assim por diante. Então, o que eu anotei aqui em vermelho? Que é o termo anterior, que a gente está somando. Os dois termos anteriores, no caso, né? Que nem aqui, o um e o dois resultou no três. Se eu juntar o dois com o três, vai me resultar no cinco. Se juntar o três com o cinco, resulta em oito. E oito com o cinco, vai me resultar no treze. Então, eu já sei aqui que no lugar do W, o próximo número da sequência é o treze. Olhando agora a segunda sequência, você consegue perceber alguma relação entre esses números? Eu vejo aqui duas possibilidades diferentes. Uma delas é a gente pensar no dobro. O dobro de um é dois, o dobro de dois é quatro, o dobro de quatro é oito, o dobro de oito é dezesseis. E o dobro de dezesseis é trinta e dois. Então, meu próximo termo aqui seria trinta e dois. E como eu estou falando em dobro, 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 eu posso escrever isso na forma de potência. Na potência, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias a base dois. E aqui na terceira sequência, também está aumentando. Mas está aumentando quanto? Veja lá. Do um aumentou, virou dois. Do dois aumentou e virou seis. Do seis aumentou e virou vinte e quatro. Como que eu vejo aqui quanto que aumenta de um para o outro? Eu fui multiplicando na sequência dos números naturais. Olha lá. O primeiro termo, eu multipliquei por dois. O termo seguinte, eu multipliquei por três. O termo seguinte, eu multipliquei por quatro. O termo seguinte, eu multipliquei por cinco. E assim por diante. Então, se eu fizer aqui, ó. Um vezes dois, vai me resultar o dois, que é esse termo aqui. Daí, dois, que eu multiplico três, vai me dar seis, que é o próximo termo. Seis, que eu multiplico quatro, vai dar vinte e quatro, que é o meu próximo termo. Vinte e quatro, que eu multiplico cinco, vai me resultar em cento e vinte. Então, multiplicando cento e vinte por seis, eu vou obter setecentos e vinte. Então, no lugar do y, eu vou usar setecentos e vinte. E aqui na última sequência, também está aumentando. Quanto? Eu fui somando na sequência dos números naturais. Então, aqui era um. Mais dois, me resulta em três. Depois, aumenta três, aumenta quatro, aumenta cinco. E para o próximo, eu vou ter que aumentar seis. E que vai me resultar em vinte e um, que é o resultado de quinze mais seis. Então, no lugar do z, eu vou usar vinte e um. Para a gente somar todos esses valores. Somando lá, treze mais trinta e dois, mais setecentos e vinte, mais vinte e um, eu vou ter a resposta do problema. E já vou adiantar aqui para vocês, que realizando essa soma, o resultado daria setecentos e oitenta e seis. E tinha essa alternativa lá no enunciado? Sim, né? A última alternativa. Então, está ali a nossa resposta certa. Certinho? Espero que você tenha conseguido me acompanhar, que tenha aprendido bastante. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!